E aí rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Sauron E no vídeo de hoje continuamos com a nossa série de um jogo de Super Nintendo por dia E o jogo da vez é Secret of Evermore Não conheço o game, vamos ver qual é que é rapaziada A musiquinha tá interessante, tá muito interessante a musiquinha Ó Pega essa apresentação Square Software Press Start Press Press Summon Ih, nome de personagem Escolha a letra, tá, móvel seletor Bom, acredito que não vai caber Persever B É, Y pra deletar Vamos ver então se a gente vai conseguir fazer a boa aqui Terror Sauron não vai caber provavelmente, né Nunca cabe Terror Opa, acho que temos uma esperança Aí ó, cabe, e não é que cabe? Terror Sauron, rapaziada Loucura Podunk USA Outono, 1965 Dois pirralhos brincando Gente saindo do cinema As aventuras de As aventuras de Loxley Barbearia Uma loja de Que vende equipamento Um experimento sobre alguma coisa que eu não consegui ler Tá interessante, caras Tá interessante E rapaz Ficou do mal o negócio Meu amigo Prepare-se para fazer parte da história Para ser parte da história, né É que é o... Monstro de Frankenstein Bom, tá com cara de ser RPG, né A gente já pode ver aí que O RPG geralmente começa desse jeito aí Saiu um carinha e um doguinho Que clássico Minha parte favorita Foi a batalha Com... Nossa, não dá tempo de ler Já tô controlando? Não, não tô controlando Onde você está indo, cara? Ih, doguinho Fugiu Espere por mim Ih, já destruiu a grade, ó Ah, onde é que ele foi? O jogo tá indo sozinho, galera Para a introdução do game Ah, a porta está aberta É melhor dar uma olhada lá dentro Onde é que você tá? Hein, onde você tá indo? Ih, rapaz, deu ruim Por que que você tá entrando aí, cara? Pô, doguinho Sacanagem, né Uou Isso parece como PZS Não ter a menor ideia Ah, agora o doguinho apareceu Bom, ó Tá com cara de que a gente vai ser atingido por isso, né Ih, rapaz Levou o doguinho E vai levar nós também Com certeza Ih O que nós temos aqui? Um intruso Nossa, o susto que ele levou Quem é você? Isso importa? Acho que esse foi o tiozinho do começo, né A introdução grande, né, galera Olha só Quem é esse Carlton? Continue com seu trabalho, professor Depois de você Não, cara Como assim, cara? Como é que você entra numa parada assim? Agora nós estamos controlando Status Tá, como é que eu seleciono os status? Ah, é RPGzão, galera Outro jogador Oh, tem o status do doguinho Interessante Tá Level Não temos nada de level Beleza Tá Eu não tenho nada pra tirar, né A princípio Ih, não tem pause Não tem pause, rapaziada Ferrou Opa Recebemos bazuca Ih, ela leva um tempinho pra carregar Ih, rapaz É um teste, será? Thunderball Ai Não Não Calma aí Calma aí Só consigo bater Como é que eu dou tiro? Eu tenho que selecionar o tiro sempre? Aí vai ser Desanimador Ah, eu queria trancar no cantinho ali Aí, eu matei Ah Não sei Aí Tem hora que eu consigo atirar Tem hora que eu não consigo atirar Bom Passamos pelo primeiro teste A princípio Parece que tem um caminho pra sair daqui E aí, buddy? Ih, cara Eu não posso ver muito bem aqui Tá muito escuro Ih, deu ruim Ah, o gráfico assim É legal, galera Curtiu esse gráfico Me lembra um pouco Donkey Kong Assim Tamo numa nave Eu acho que eu não posso controlar Acho que a gente caiu Ih, rapaz Ei, buddy Nossa, o doguinho Tá muito no mal Esse é você Você mudou Você tá meio diferenciado Vá, pegar Tá, o doguinho foi Isso não é o graveto Mas você fez Vamos, cara Vamos olhar ao redor Ih, rapaz Ele pegou um osso Não, não, não Pertei errado Pertei errado Ah, cara Como é que eu saio disso? Não Quero sair Tá Tô porradinha com isso aqui Você encontrou um pedal Nossa A plantinha tá batendo do doguinho Como assim, plantinha? Aí, a plantinha é do mal, hein Não vai ali, doguinho Sai Ah, o doguinho ataca também Muito bom Cara, isso tá interessante o game Eu curti o gráfico, hein O doguinho aqui Dá uma ajudada a monstra Achei que era alguma coisa Pra gente pegar ali Nossa, ele pegou na Ele mordeu O bichinho ali É, toma na cabeça Acho que pra cá Não tem nenhuma passagem, né Tá Quadrado A gente pega isso aqui O A não faz nada O B ataca O Y vai aqui direto LR não faz nada E o Select Ah, o Select eu troco pro doguinho Que massa Ah, interessante Interessante Eu posso trocar pro doguinho Calma, doguinho Nossa Tomei na cabeça Cara Tirou muita vida Tô com 17 Só de vida Toguinho Você vai morrer, cara Toma cuidado Não sei se eu tô Batendo na planta Aí Consegui matar ela Devagarinho aqui Pô, é que eu não tenho como Atacar de longe, né Não, e o doguinho Vai na loucura, né O doguinho morreu Logicamente O doguinho vai na loucura Vai lá, plantinha Tá mais maldito Droga Droga Errei Opa, errou a trameia trouxa Ah, o doguinho renasce Você encontrou óleo Hum A gente tá montando alguma coisa Pra nave Matei o bichinho Tô com 17 de vida Tem que arranjar alguma coisa Pra recuperar essa vida Aqui, nossa O doguinho deitou Vamos, doguinho Vamos, doguinho Toma Acho que o doguinho Tá com sono, hein Acho que o doguinho Tá mal Ai, tomei na cabeça Deu 12 de dano Eu tô com 8 de vida Só Pô, não tenho nada Que eu possa recuperar Aqui a minha vida O que é esse act aqui? E esse target? Não tem nada Então tá Vamos nessa Nossa, quase E aí, planta Aí, trouxa Sai Toma na cabeça Ali a plantinha Já tô mais ou menos Manjando como é que a gente Desvia dela ali já Pô, eu queria pegar alguma coisa Pra gente se curar Tá, a gente deu a volta aqui Ela até que move rápido O personagem aqui Interessante Acho que a gente veio Pro mesmo lugar, né A gente já tava aqui Caras Então esse aqui é Secret of Evermore Cara, interessante o joguinho Vou dizer pra vocês Que eu curti Ficaria mais tempo Jogando aqui Vale muito a pena Não esquece, galera Coloca aí nos comentários Se você já jogou o game Se você não jogou ele ainda Vai ser legal a gente Trocar essa experiência Belezinha? Vai, cara Eu só queria a vida Na verdade Fico por aqui, galera Até mais E fui É Nunca voltaram Infelizmente Terrorsauro e seu cachorrinho Nunca voltaram Ah É Aquele finalzinho padrão Valeu, galera Até mais E fui Transcrição e Legendas Pedro Negri